Olá amigos, tudo bem com vocês? Estão se cuidando, estão lavando as mãos, usando máscara, show, fica firme que daqui a pouquinho tudo isso vai passar e voltaremos a estar juntos, ok? Bom, o tio Junton está liberando um arquivo em powerpoint, olha que legal, no powerpoint, parecido com aquele da semana passada, esse joguinho é um jogo show de bola, você vai ter de lembrar, estudar qual a sílaba que está faltando para formar a palavra da figura que vai aparecer, legal né? Você vai tentar fazer que apareça a sílaba que está faltando e você vai clicar nessa sílaba e clicando na sílaba que está faltando, ó, vamos lá ver? Clicou na sílaba que está faltando, ele, opa, acertou! Aí você clica no próximo, vamos para o próximo, aí você vai, qual é que está faltando? Você vai clicar, clica, clica na que você está certa, ele apaga a questão errada e você acertou mais uma vez e assim você vai brincando e se divertindo, ó, se você errar, o erro, ele fica com carinha triste e assim você vai se divertindo brincando com a informática, ok? Então está aí uma boa diversão para você, mas também tem uma surpresa para você, ao término nós iremos enviar para você um filme da Turma da Mônica completo com a participação do Luciano Huck, vou enviar um link, para isso você vai ter de fazer, você vai ter de enviar para mim um print dessa atividade aqui, tá? Você envia um print dessa atividade que estou enviando para você no PowerPoint esse arquivo e quando enviar eu vou te dar de presente um filme completo, não se preocupa que não vai ocupar espaço aí no seu celular, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima!